Então vamos de Ford Focus 1.6 manual ano 2013, tá? Agora preste atenção que eu vou dar algumas dicas aqui para ver qual é a melhor versão e o melhor modelo para você. Vamos lá, começando, tá? Esse motor 1.6, ele vai trazer 116 cavalos com 16,3 de torque, tá? Não tem muita potência, não tem muito torque, mas é ok para o carro. A primeira dica tá aí, tá? As pessoas confundem, né? Acham que por ser o motor 1.6, ele vai ter um consumo excelente, um consumo muito melhor do que o 2.0. Não é bem por aí, tá, pessoal? Em relação ao consumo, ele vai fazer um pouco mais de 9 km com litro de gasolina na cidade e 12, 13 km com litro de gasolina na estrada, tá? Isso aí segundo o Inmetro, né? Segundo a ficha técnica do carro. Porém, é um carro pesado, tá? O Ford Focus, mesmo o hatch, né? Que inclusive é o que eu acho mais bonito, ele é um carro pesado. Então, esse motor 1.6, se for para você andar de boa, né? Assim, no totózinho, sem se estressar com a baixa potência que ele tem por conta do peso do carro, você vai ter um carro econômico. Mas se isso daí incomodar e você começar a acelerar um pouco mais forte, forçar mais a marcha, forçar mais o acelerador para poder compensar a falta de potência do motor 1.6, ele vai se tornar um carro muito beberrão. Então, a melhor opção é ir no 2.0, que aí já são 143 cavalos com 19,5 de torque. Então, é basicamente o mesmo peso, tá? Muda um pouquinho de nada, só que você ganha em cavalagem e ganha em torque e acaba economizando combustível dessa forma, tá? Até porque a média, né, da ficha técnica dos dois carros são muito próximos, tá? Esses consumos. Então, assim, resumindo. Ah, eu ando de boa, eu ando devagar, eu não tenho pressa, eu quero um carro confortável, gostoso, que seja mais barato. Que seja mais barato, beleza. Ford Focus 1.6. Não, se ele for muito fraco, eu vou me incomodar e vou acelerar um pouco mais forte. Vou forçar mais nas marchas. Então, vá no Focus 2.0. Mais potência, mais cavalagem e leva, né, esse carro que é um pouco mais pesado com mais tranquilidade, tá? Então, isso daí é a primeira dica. A diferença de preço não é tão grande assim, tá? O Focus 1.6, em média, tá? R$40.000, R$42.000, os mais novinhos, né, que a galera tá pedindo, o manual. E se você já for no 2.0, no top de linha, né, no Titânio, em torno de R$50.000, R$48.000, enfim, dá pra achar um carro bem legal. Então, a diferença é em torno de R$6.000, R$8.000, que talvez, né, dê pra botar isso na parcela e pegar um carro superior, tá? Isso daí é uma opinião. Agora, em relação ao carro, tá? Em relação a qualquer um deles, em relação ao 2.0, ao 1.6, ao sedã, ao hatch, não tem problema. Manutenção, que é o que mais preocupa as pessoas, tá? A manutenção, ela é mais cara, claro, né, do que um carro popular. Não dá pra comparar a manutenção de um Focus com Fox, com Gol, com Palio, com Celta, tá? É uma outra categoria, é um hatch médio, ou no caso do sedã, um sedã médio. Então, você tem que comparar com os mesmos carros, né, da mesma categoria, como o Golf, i30, o Cruze, enfim. Então, se você pegar por esse lado, a manutenção é muito tranquila, tá? As peças do Focus, elas são baratas, é muito tranquilo. Porém, a mão de obra é um pouco mais cara. São motores que são bem completos ali no cofre e que dão trabalho pra mexer. Então, por exemplo, o mecânico vai trocar uma correia dentada de um Golf. Ele leva ali, sei lá, um exemplo, tá? Duas horas. Ele vai trocar a correia dentada de um Focus, ele vai levar quatro horas. Então, a mão de obra dele é mais cara porque ele leva mais tempo nessa manutenção pela dificuldade de acesso em algumas partes do carro, tá? Por exemplo, às vezes tem que soltar farol pra mexer num reservatório, tem que soltar a churrasqueira do carro pra mexer num outro reservatório. Enfim, é uma manutenção que ela é um pouquinho mais trabalhosa, então a mão de obra é um pouco mais cara. Em relação a peças, não, tá? Bem tranquilo. Motor e câmbio muito confiável, tá? O que não é confiável já é a partir do facelift de 2014 pra cima. Final de 2013, começo de 2014, se for o câmbio Power Shift, tá? Se for esse câmbio, não vale a pena. Não vale a pena nem pensar e nem comprar. Agora, se for o câmbio automático de quatro velocidades, pode comprar tranquilamente, que é um câmbio bem confiável, tá bom? Em relação ao carro, vão ter várias versões, né? Desse 2013, você pode ir, por exemplo, no GL ou no GLX. Enfim, eu aconselho ir no GLX, porque ele tem mais equipamentos do que o carro de entrada. O carro de entrada é um pouco mais pelado, digamos assim, em relação a acessórios. O GLX já é bem mais top, tá? O acabamento da Ford, gente, é primoroso. São carros, assim, que ficaram queimados no mercado por causa desse câmbio Power Shift. Mas são carros excelentes. E o Focus, o hatch, ele tem uma coisa muito interessante. Vocês podem reparar que a beleza dele, em todas as gerações, é muito bacana. É bem grande, tá? É um carro muito bonito, um carro com design muito bonito, né? Aquela traseira com aquele aerofólico, aquela lanterna caída. Enfim, é um carro muito bonito, uma sensação de esportividade bem bacana em relação ao design, tá? São bons carros. Problemas vão ter? Vão também, como qualquer outro carro. Tem uma suspensão dianteira um pouco mais frágil, tá? Então, ali na parte do semi-eixo, trizetas, tulipas, enfim. Acabam danificando com uma frequência maior do que de outros carros, né? Aquelas coisas que acabam rasgando também. Porém, é barato para trocar, é bem tranquilo, não vai ter problema nenhum nesse caso. Minha opinião, tá? Se eu tivesse que comprar um Focus 1.6 manual 2013, eu só compraria ele se meu dinheiro estivesse apertado nesse limite aí de 40 mil. Se eu puder aumentar um pouquinho para 46, 48, 49, eu iria de Titânio 2.0, tá? Aí sim, é nave, tem equipamento pra caramba, atendimento automático dos faróis, chave presencial, start-stop. É um carro bem mais completo, tá? O 2.0 Titânio. Agora, se o dinheiro estiver apertado, o 1.6 manual também é uma boa opção, beleza? Valeu, galera. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.